Olá, meus amigos! E aí, gente, como é que cês tão? Tô aqui pra mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de um jogo muito legal E estamos aqui na minha área de trabalho Não tem nada de diferente nela, não sei se você percebeu, assim E o jogo da vez é One Piece Bounty Rush É um jogo de saulá, então a gente tá aqui com o emulador de saulá, né? Obviamente E vamos ver qual do jogo, mano Ok, One Piece... Ixi, sumiu One Piece Bounty Rush Beleza Tocando uma música, bem não esperava Ok, tá tocando In The Club do Fifty Cent, por algum motivo Bom, ok, nada julgar sobre a música, mas Não tava esperando, realmente Ah, tá de sacanagem Ok, terminou de baixar aqui, finalmente E os gráficos, mano, vou querer tudo no high, tá ligado? Ok, e é isso Ok, Beleza Bounty Rush, Beat Me ao Sol Ó, mano, o jogo tá bonito, tá? Nossa, mas eu não rodaria nem a pau no meu celular, tá? Ok, Battle Start Eu espero que os controles estejam já configurados, mano Porque... Mó preguiça de configurar esse game Ok, tá, a gente chega na bandeira, né? É, pelo que eu sei, é tipo um Capture The Flag o jogo Ah, tá, tá configurado, tá configurado E vamos no tesouro fácil, hein? Ah, nice Ah, outro time capturou o tesouro Ok, ataque o inimigo Ah, beleza, tá O outro time de atacar espaço, nossa Estranho, tá Um Ó, mano, animação Que bonitinho Caraca Ok, Capture o tesouro Eu tenho que ficar clicando? Ou eu só aperto uma vez? Eu não entendi ainda Eu queria só tirar esses controles da tela Será que tem como? Ah, aqui, perfeito Pronto Ok, vamos jogar um 4v4 Meio que valendo agora Nossa, e essa equipe, hein, rapaziada? Nossa Vem pro pau, vem pro pau Vamos no combate Vamos no combate Toma Eu acertei? Eu acho que não, hein Mas agora acerto Tome, tome 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 Ah, eu errei Não, não, não Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, pô Vem, pô Vem, vem, vem 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 Toma, matei Nossa, a gente tá sem nada, meu Deus Ai, 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 ai Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Não deixa esse barato não, hein Vai tomar Acertei Nice Toma Ah, não tá carregado Toma normal mesmo Eu se joguei insano, tá, mano? Fala do jogo de celular Ok, tem dois vindo aqui, mano Ó, a gente vai tomar essa daqui Mihawk e eu errei Então vou passar reto, então Toma, toma 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 Ai, ai, ai Toma, toma Calma, calma, calma Ai, eu vou levar dois e um Não, 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 não Toma aí, rapaziada Pô, sacanagem isso aqui, hein Toma Eu dei um de dano Eu tô me dando mal aqui, hein, gente Pode me ajudar Calma aí Toma Toma Nossa, deu um que eu duplo Nossa Eu tenho que clicar, mano Eu acho que eu tenho que clicar Pô, eu tenho que... Eu não sei Acho que só passa assim mesmo Vai, 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 vai Não Foda muito pouco 30 segundos Calma Eu pego, eu pego, eu pego Relaxa, isso aqui é minha Isso aqui é minha Peguei Vocês pegaram também Calma, a gente tá ganhando A gente tá ganhando Tá, a gente vai ganhar Eu acredito Ui, ele tá vindo Não, 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 não Nice, sai, sai Toma Nice, ganhamos, moleque Peraí que tá passando uma moto aqui O jogo irado, tá, mano Eu tava com um leve preconceito, tá ligado Por ser um jogo de celular Mas meus preconceitos acabaram na hora que eu joguei Que que é, agora a gente vai rolar personagens Deseja-me sorte Ó, tem toda animação Toma 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 Caraca, mano Bonito, viu Ah, vamos ver, vamos ver Ok, Anami Anami padrão Eu acho que isso não é um bom personagem, mas Opa Ah, acho que era o Zoro Dá esse maluco aí Frank Nice Brook Nice Aí é sacana Frank de novo Puta merda Zoro Nice Zoro, Zoro, Zoro Ok, Vivi Chope Nice O Luffy que eu, né Tenho Eita, porra Ah, é o Luffy de novo Oh, ultra raro Ok, Home Tá, acho que ele vai me ensinar a equipar agora os personagens Exatamente Ok Você precisa de dois personagens pra entrar na sua party Se você for derrotar, você pode escolher entre esses dois pra você respawnar Mano, eu não faço ideia Mas assim, vendo aqui What the fuck, eu tenho o Shanks? Eu tenho isso daqui? Caralho, eu vou botar ele, mano Eu vou botar um desses dois Lufs aqui Tava dizendo que era ultra raro que eu peguei e tal Mas talvez, acho que vale mais a pena pegar o Shanks, né Pra ficar o Luffy e o Shanks, não fica o meu personagem Ah, aqui diz o meu Battle Power Aí, Battle Power 3 mil Eu vou botar você Ah, ok, tá Então eu não posso botar o mesmo Ok, vamos lá Battle Start Ó, o musicão, mano Enzo Bom, vamos lá, né, mano Tudo aqui nos resta enfrentar o Enzo Rodaio Enel e Zoro Beleza, pode ser Não sei se são bons Ah, que isso, cara Olha o time dele Pega aqui, rapaziada Pega aqui, pega aqui Deixa comigo Ah, mano O time desse cara parece que tá muito mais forte, velho Que isso? Tá, relaxa Meu time vai pegando aqui Quer dizer, eu vou pegando aqui Toma Ó, mano, o time desse cara tá muito forte, velho Toma, toma, toma Toma DQ, DQ, DQ GG Calma Toma aqui, toma aqui Luffy Tá, foi, foi Aí, tô pegando o GG Tá, tamo com 3 Tamo ganhando, tamo ganhando Ó, deixaram aqui aberto, tá Ok Ainda vai pegar E você vai tomar Tome, tome, tome Acertei? Acertei, nice Ai, 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 ai Ok, acabou já Nice, moleque Ok, good job, rapaziada É isso Bom, aqui tá a minha posição, né Eu fiquei em penúltimo, aparentemente Mas é isso, né, mano Primeira batalha Ganhamos Nice, tamo Liga D agora Vamos arrumar S mais, mano Uai, que isso, anúncio Que susto, mano Tá, ok Acho que tudo pronto Pra mais uma batalha Cara, eu vou jogar de Shanks agora Vamos dar uma diferenciada Ok, vambora Oh, meu time tá bom, tá Pega esse time O time deles Tá, o time deles Também tá bom, mano Toma cuidado Toma Nossa Ô, OP, tá Pegou em área o ataque, mano Caraca Toma Shanks, toma Shanks Só pode ter um aqui Só pode ter um aqui Ui, veio os dois em mim Nice Ele dá ataque em área, mano Mas legal Rápido, pega, pega, pega Segura ele, segura ele Segura ele Isso, 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 isso Nice, moleque Boa time Toma Toma Mihawk Toma Mihawk Toma Mihawk Ai, ai, ai Ai, vou tomar, vou tomar Vai time, vai time Não, não, não Sai sai Nice Pegamos tudo Moleque Ai, ai, me pegou Me pegou Calma, calma, calma Ok, peguei vida Aham, aham Nice Acabou Nice Por isso que a gente Tá jogando com uns bots Ainda Tá ligado Mas Talvez tenha um player Ou outro ali Mas mano, muito divertido Cara, muito divertido Nossa, fiquei em último Dessa vez, é sacanagem Ih, agora dei mais Nice, nice, nice Nice O personagem de suporte Aumenta os stats Dos seus personagens de batalha Aparentemente o O vermelho Ele é só de combate Ou não Ah não Vou botar quem, mano Vou botar Ahn, pra priorizar Score bônus Pode ser Ou não, não sei Eu vou deixar assim Tá, boto esses dois Por quê Tipo que eles tem mais estrelas, né Ah, então vai ser isso, mano É isso Ok Meu time tá bem Meu time tá bem Ih, o time deles também tá bem Mas eu diria que o meu tá melhor, viu Sinceramente Ahn, alguém vai pegar aqui Beleza Então, vamos passar reto Ok, já pegaram aqui E aqui vai ter batalha Toma Eu tinha ganhado alguém Meu ataque, eu nem vi Tá, enfim Tentar tirar eles daqui Pra gente pegar aqui, tá ligado Nice O Luffy tá dando suporte GG, pegamos Só bora, só bora, só bora Nice, moleque Fácil demais Vamos ganhar agora Nice Facinho, facinho Mano, tem uma gulia de boss battle aqui Que que é isso? Ambos battle um time de quatro pessoas Pra lutar contra um boss fortão Eu posso fazer isso? Battle Oh, eu posso? GG Vamos batalhar com o boss, mano Vamos batalhar com o boss Homem de Shanks Que é meu main, né Por enquanto Ok Nossa, é três boss, mano Achei que era um só Tá, é um lugar de captura só Isso vai ser Vai ser bem interessante Ok Já toma aqui Ai Levei Ai, mano Nossa É É realmente difícil, viu Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nossa, tô muito mal de vida Meu amigo morri Nossa Tá, rapaziada Então talvez a gente não Não, não Consiga Né Ok Dequei um no boss G Tá, eles voltam, será? Provavelmente, né Ai, ai, ai Ok Quei um no outro Ok Agora falta só o grandão Que tá vindo em mim Toma Nice Nice boost Calma aí Bate pro lado certo, mano Aqui Toma, toma Nossa, ele nem se mexe Nossa, quanta coisa na tela Ok, ok Vai morrer Nossa, tem várias barras de vida Tá, acho que essa é a última Ih, matamos GG Ô, legal, mano Mas difícil, viu Primeira vez que eu morri no jogo Ok Prêmio Não sei o que Não sei o que Lá Blá, blá Ai, mesmo assim Ficou em último Mas fazer o que, né Já falei 50 vezes, mano Mas o jogo é muito legal, vel Ok, mano Mas esse foi o nosso primeiro vídeo De One Piece Bounty Rush Eu digo o primeiro vídeo Peraí, tô passando a moto de novo Eu digo o primeiro vídeo Porque com certeza Eu vou fazer mais vídeos desse jogo, cara Nossa, que joguinho legal, mano Pretendo fazer mais alguns vídeos Talvez Não sei, né Talvez, quem sabe Gastando um dinheiro no jogo Ou sei lá, mano Pra pegar uns personagens melhores Mas é isso, mano Enquanto vai ser isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do jogo também Eu curti o jogo demais E é isso, mano Tamo junto Valeu Falou E eu queria terminar na tela inicial Mas eu não vou conseguir É isso Tchau